Praia da Pitinga, pra mim, não sei se pra você, mas pra mim é a praia mais linda que tem aqui em Arraial. Pra mim também. É lindo, gente. Tem esse riozinho aqui, muito lindo. Tem rio Pitinga, que deságua aqui no mar, coisa mais linda. E aquelas falésias ali atrás, bem famosas, que são um show à parte também. Agora são quase 10 horas da manhã, a maré tá bem baixinha, tá começando a baixar, na verdade. 11 horas, a maré vai estar 0.0, ou seja, bem baixinha, né? E o riozinho aqui dá pra atravessar numa boa agora, né? Por conta da maré que tá abaixando. E é muito gostoso ficar nessa parte aqui da praia. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o riozinho, ali já é a praia, ó. Ali é onde começa a praia, as ondas quebrando ali. E dá pra atravessar o riozinho aqui tranquilo. Vou atravessar o riozinho agora, tá gelado, a correnteza puxa um pouco, puxa bastante. Ai, meu Deus! Pera aí. Atravessei o riozinho, agora eu tô do lado de cá. E que delícia, gente. Essa praia aqui, a gente vai até fazer um vídeo dela mais detalhado aqui pra vocês, né? Porque realmente, se você tá em Arraial, você precisa conhecer essa praia. Aqui tem essas bicicletas pra alugar. Caso você queira fazer ponta a ponta aí de bike, fica mais fácil, né? E o preço não é tão caro. Pelo que eu vi ali, R$60,00 é uma hora. Dá pra ir e voltar. Dá pra ir e voltar. De um lado, rio. E do outro lado, praia. E aí você escolhe se você quer água salgada ou água doce. E a gente gosta tanto dessa praia, que a gente resolveu que vai fazer um vídeo só dela. Então, termina de assistir esse vídeo. Que vai ter um vídeo só da praia daqui de Pitinga. Pra gente mostrar mais imagens que a gente fez. E mostrar um pouquinho mais de detalhes pra você que, assim como a gente, também é apaixonado por essa praia. Ou pretende um dia conhecer essa praia também. E a estrutura de praia aqui da Pitinga, ela conta com uma boa estrutura de praia, assim. E quando termina essa estrutura, é justamente onde começa o riozinho ali. Café da Santa, um lugar que a gente adora. Vim tomar um café aqui à tarde. Eles têm uma trufa aqui de chocolate que é sensacional. A gente vai mostrar pra vocês. Galera, como a gente comentou num vídeo anterior, pra essa viagem a gente resolveu alugar um carro. Como a gente tá com a nossa bebê, minha mãe também veio com a gente. Então, a gente precisava realmente de um conforto maior. Precisava realmente de um veículo. E a gente achou que realmente valeria a pena. Uma parte dessa viagem, a gente passou hospedado em Cabralha. Cabralha é um município que fica depois de Porto Seguro. Então, assim, o aplicativo de Cabralha até Porto Seguro, você gasta em média R$ 50,00 o trecho. Então, você imagina que você gastaria R$ 50,00 pra ir e R$ 50,00 pra voltar. Isso indo uma única vez até Porto Seguro. Se você precisasse ir mais uma vez. Ah, eu vou pra Porto Seguro na praia. À noite eu vou pra Porto Seguro na passarela do descobrimento. Então, aí você gastaria R$ 200,00 num único dia. Então, ficaria inviável, tá? Nós ficamos nove dias com o carro. E rodamos bastante. A gente ia todos os dias pra Porto Seguro, praticamente. A gente foi pra Raial da Ajuda. A gente foi pra Trancoso. E nesses nove dias, rodamos 366 quilômetros. Foi um tanque cheio de gasolina, né? Um tanque cheio de gasolina. E a diária, nós gastamos aí R$ 100,00 na diária. Já com a cadeirinha do bebê. Então, a gente cotou em outras locadoras, algumas mais renomadas. E nelas, além da diária do veículo, a gente ainda teria que pagar R$ 25,00 a mais por dia pra ter a cadeirinha do bebê no veículo. Então, a gente pagou nessas diárias R$ 100,00, já incluindo a cadeirinha, tá? A gente vai deixar o contato aqui na descrição do vídeo, de onde a gente alugou o veículo. Não é uma indicação. Foi uma locadora de Porto Seguro mesmo, que a gente achou no Google. Enfim, mas se vocês, quando vierem pra cá, quiserem cotar com eles, eu acredito que o preço deles é bem bacana em relação às outras locadoras mais conhecidas que a gente viu aqui. Fim de tarde, a gente veio aqui até a Praia do Mucujê, passar o finalzinho de tarde aqui. Só pra vocês terem uma ideia da diferença. Agora a maré tá alta. Olha só. A faixa de areia fica bem pequenininha, ó. E lá na frente nem tem mais como passar, ó, a pé. Porque não dá mais. A água já encostou lá no paredão. E aqui, antes da rua Mucujê, é onde acontece a cena de comida de rua aqui de Arraial. Bastante comida de rua, é uma opção barata, né? Bastante barraquinha, a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Barraca da Santa, provou agora uma caipirinha de cacau. Ela disse que é da boa. Vamos ver se é da boa mesmo. É boa mesmo? É boa mesmo. Eita! Aí, ó, com a amadora aí, ó. Ó, que linda, ó, lindeza. E aí? Top. Boa. É o passeio de fartura. É isso aí. E aí, tá com o seu caldinho? Caldo de vaca tolada. Vaca tolada, caldo verde, lasanha, nhoque, tem tudo pra você encher sua barriguinha aqui. Eita! Experimenta aí. Caldo bruxo, do jeito que eu gosto. É isso aí. Tá vendo como dá pra comer barato aqui em Arraial? Top demais. Top. Obrigada, hein? Que vizinho. Que vizinho. Seis reais. Vamos ver? E aqui no litoral baiana, a cena reggae é bem presente. Tem um cara tocando reggae ali, aquela vibe. Eu adoro essa vibe. E aí? Legenda por Sônia Ruberti